Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo de Duck Life pra vocês Só que esse aqui é o Duck Life Space, que a gente vai pro espaço Gravei recentemente o Duck Life 4 Muito a gente curtiu, pediu pra trazer mais vídeos Então eu estou aqui com o Duck Life Space Jogando no meu navegador, porque ele é de graça no navegador Porém pra celular ele é pago Vou deixar pra vocês depois os links aí, tá? Tanto pro celular quanto pro navegador E daí vocês joguem no que vocês conseguirem aí Mas recomendo, né? Jogar nesse aqui primeiro, porque é de graça Vamos montar aqui nosso pato Eu vou... Cara, dessa vez eu acho que eu vou com um patinho Verde? Não Vermelho, eu vou com vermelho O olhinho dele vai ser um pouco diferente do outro Vai ser... Ah, cara, eu gosto muito desse olho aqui Vai ser esse aqui mesmo E o cabelinho vai ser... Ó Esse daqui, esse aqui eu acho que eu já escolhi Antes, né? Esse estupetinho aqui, galera Tem aqui a pintura, né? Vou deixar... Deixa eu ver Tem até de outra cor também Ah, um preto que é mais interessante com ele, ó Deixa eu ver Essa lista aqui Beleza? E é isso Charlie Brown o nome dele Vamos criar E eu posso até mudar o nome dele Vai ser Easy Pode ser Easy mesmo E ele entrou no time Desculpa, minha voz tá falhando aqui Aí tem a historinha aí, ó O rei A gente é o rei dos patos Olha que da hora A galera entrevistando ali Aí chegou ali Uma nave alienígena Com um alienígena E provavelmente ele vai abduzir a gente, né? É isso aí, olha lá Ele abduziu a gente Na real ele roubou nossa coroa Não abduziu a gente Nosso objetivo é ir atrás dele Pra recuperar a coroa Que a gente Trabalhou, né? Suou tanto pra conquistar ela Beleza É o que tá falando, né? Se você quiser Pegar o aplicativo Pelo celular Provavelmente é mais completo, né? A versão paga Isso aqui como é a versão grátis Não deve ser Oxi, peraí Ué, ué Ué, calma aí Não, calma aí Como é que faz fechar isso aqui? Eu não sei fechar isso Ok Aí, beleza, fechou A gente pode arrastar aqui a tela Eu não joguei nada, tá, pessoal? Ó, tem como comprar ali Pra dar mais energia pra gente Aqueles esquemas Exatamente Arrasta aqui pra cima A gente alimenta Pega aqui mais um Pra dar um pouquinho mais de energia Aqui temos o treinamento Só clicar em cima Vamos treinar ele Seleciona aqui Mesmo esquema do 4, né? A gente escolhe aqui Olha lá Começa aqui somente na corrida Ah, não Tem todos aqui Na real 3 Corrida Natação E voo Vamos lá E os comandos aqui O que? É a setinha Ou... Ah, tá É só clicar Clicou Na tela, né? Ele vai desviar aqui Dos obstáculos E pegar as moedinhas Caramba, o problema é que eu sou vermelho, pessoal Vai confundir minha mente Eita Beleza Tudo vermelho? Não Caramba, cara Eu não posso ser ganancioso Ficar pegando as moedas e tudo, não Desceu Subiu Tá ficando muito rápido Meu Deus do céu Caramba, tô ficando tonto Tô ficando realmente tonto, pessoal Eu tenho labirintite Vou passar mal Ai Meu Deus Caramba A labirintite que eu tenho Se chama Cinetose Perdi Nossa, até olhei errado Eu ia pra cá, ó Perdi Cinetose É aquele tipo de labirintite Que você passa mal Quando você vai em alguns brinquedos Ou você tá indo de carro, né? Você começa a olhar pras coisas E começa a ficar tudo tonto Se chama cinetose Mas, ó Cheguei bastante longe Peguei um nível só Caramba Vou jogar um de cada aqui E antes de eu continuar Eu quero pedir o seu apoio Deixando o seu like Se eu gostei É muito importante Comenta aqui embaixo, pessoal Qual o seu Duck Life preferido, tá? E se você já jogou esse aqui É interessante Space Legalzinho E quem quiser jogar, né? Esse jogo Já falei Vou deixar o link Aqui em cima no nizinho Na descrição Vou deixar tanto pro celular Quanto pro navegador, tá? E se inscreva aí Se inscreva aí Você me ajuda bastante A chegar a um milhão de inscritos Se você se inscrever Falei muito rápido Você vai me ajudar bastante A chegar em um milhão de inscritos Se você se inscrever Posso respirar Agora sim Vamos aqui no Swimming Que é natação Use as setas para nadar Fique na bola, né? Na bolha O máximo de tempo que você puder E não deixe a bolha explodir Tá? Ah, meu Deus Caramba Ah, eu posso ir atrás também Não! Tá vendo? Eu fui ganancioso Fui atrás da moedinha ali, ó Calma aí É porque a bolha Ela se movimenta diferente de mim, pessoal Eu tenho que seguir a bolha Ó, tá vendo? Por exemplo, ó Vou pra trás aqui, ó lá A bolha, ela vai num caminho diferente E a bolha Eu tô debaixo d'água, né? É natação A bolha se explodir Eu sou um pato Eu não sou um peixe Então eu não consigo respirar Embaixo d'água Daí se a bolha estourar Ai, meu Deus Ela começa a andar muito rápido Do nada Eu morro Porque eu não consigo respirar A bolha, pelo visto Ela segue a moeda Então, ó Por exemplo, ó Vai aparecer a moeda lá atrás A bolha vai lá pra trás agora Boa Olha a minha pontuação ali 1,85 200 de pontuação Aê! Caramba, cara Boa Nível 3 Nível 3 Show E vamos no flying Vamos voar Use as setas pra ir pra esquerda Pra direita Coma as sementes pra ganhar energia E voar mais alto Voe o mais alto que você puder Opa, opa Eita Meu Deus Esse aqui é tipo O que tem no 4 Só que o 4 é mais fácil, pessoal De pegar De ver, né Os alimentos aqui no meio do caminho Caramba Aê! Esse aqui é mais difícil E parece que só tá vindo coisa aqui pra esse lado Opa Ah, moleque Vamos lá Ai, agora começou a vir pra direita Não! Aqui tem, aqui tem O jogo Cara, que complicado Pera aí Ai Beleza Tá Tá, nesses momentos aí Pelo menos Fica mais fácil A gente conseguir Beleza Pega mais um ali Mais outro ali Mais outro aqui Boa, mais Boa O roxinho joga a gente muito alto Meu Deus Caramba, cara Não! Não! Isso Nossa, passaram vários roxos ali Pera, travou, travou Não, travou não Não, não, não Aqui Aqui Ai, cara Eu queria pegar aquele roxo ali Ai, pega mais Nossa senhora Por muito pouco Caramba, hein Ele esticou o biquinho ali Pra conseguir pegar Galera, eu cheguei no 200 200 a gente sabe Que tem que pegar nível 3, né Vou tentar pegar nível 4 aqui Porque eu não quero jogar isso aqui Agora de novo, não Ai meu Deus Tô ficando muito tonto Mal que eu fiquei mais tonto Foi da corrida lá mesmo Primeiro, né Ai Boa Será que eu consigo chegar no 300? Não! Peguei Beleza 300 300 Boa Caramba, gente Pera, pera Ai, ai, ai Eu tô Eu tô ficando perdido aqui mesmo Olha Ah, que legal Olha no fundo Olha o fundo da tela A gente tá realmente chegando no espaço Peguei o roxinho Meu Deus, eu subi muito Caramba Ai, ai, ai Tá vendo lá? Olha só a terra Ficando lá embaixo ali Tem tipo uma lua Que é igual um pão de queijo Calma Ah, não, 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 não Opa, aqui eu consigo pegar Ah, moleque Boa, galera E aí? Eu vou, assim Eu vou alcançar o alienígena, não é? Caramba Até sumiu ali a terra já, ó Caramba Vou chegar no planeta do alienígena daqui a pouco Ai, meu Deus Eu não sei nem quantos mais que eu peguei 15 já Boa Vocês não tão vendo, né? Atrás da minha cabeça Ai Tem Uh, peguei o roxinho Pega mais um Mais um Atrás da minha cabeça Tá aqui mostrando as moedas Eu já peguei 16 agora Calma, calma Cara, eu tô indo muito alto, galera 600 pontos 600 Peguei o roxinho Meu Deus O bom é que eu não vou precisar de voltar aqui tão cedo, né, gente? Ai, ai Eu não vou precisar de voltar tão cedo Que eu já vou evoluir bastante aqui, ó Já vou ter bastante ponto de... Como é que chama? De voo, né? Esse aqui é o voo É, né? Oh, oh, oh Eita, peguei Meu Deus Meu Deus Ih, ih, ih Que que foi isso, cara? Eu não sei se tem um limite aqui Ai Nossa, que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Eu não sei se tem um máximo, sabe? Que eu posso chegar Ai, cara Eu vou voltar quando eu estiver falhando, pessoal Ou se aparecer alguma coisa diferente na tela aqui Eu mostro pra vocês Olha só Eu cheguei no mil Eu achei que quando eu chegasse no mil Ia acontecer alguma coisa diferente E não aconteceu Então eu vou falhar aqui Vou falhar de propósito Porque eu quero jogar outra coisa, né? Não quero ficar só aqui no voo, não E olha o tanto Meu Deus 10? Será que eu consigo um 10? Um 10zinho? Um 10zinho? Passei muito de 10 Nossa, cheguei no 13, cara Meu Deus Eu passei muito do 10 Desce... Eu vou ter que ir no running mais uma vez, né? E depois eu vou na corrida, pessoal Vamos tentar, né? Aqui é clicando As maridinhas servem pra dar mais energia pra gente, né? Que a energia Querendo ou não Também é muito importante pras corridas, né? A gente vai gastando essa energia Quando a gente vai correndo E eu adoro as musiquinhas desse jogo, cara As músicas do jogo são muito legais E aqui eu já tô começando a ficar tonto, cara Aqui o jogo me complicou mesmo Nesse modo aqui Ai Doa Porque eu realmente fico muito tonto Eu começo a parar de enxergar as coisas certinho Que eu começo a ficar enxergando um monte de... Ai Ai Um monte de bloco ao mesmo tempo Olha aí, ó Ai Eu tô falando Nossa, não é que eu vou olhar até o olho errado Tá Vamos voltar aqui Tem um pescador Não, 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 não Para com isso Ah Pera aí, ó Mais corridas Eu posso vestir o meu pato E eu posso jogar contra os meus amigos Se eu tiver o jogo pago Calma aí É, então Realmente é limitado aqui, pessoal O jogo eu acho que custa 5 reais Vamos tentar fazer o que tem aqui disponível Esse aqui eu posso falar com ele Eu vou dar meu ticket, né Do torneio Se você me derrotar Se for possível, né Ah, galera Ah, ele provocou a pessoa errada Mas eu acho que eu vou perder Porque eu tenho um pouco de corrida, né Vamos que a gente tiver uma corrida aqui, pelo menos, ó Ali em cima também energia, né Aliás, na minha cabeça Ó Cara Não é possível Eu vou passar, eu vou ganhar Eu sou mais rápido dele do que Meu Deus, cara Consegui Ah, seu otário Vai ter que dar o ticket Ah, galera Deu mole Mexeu com a pessoa errada Calma aí Eu vou comprar aqui, ó Já que eu não consigo comprar roupa Eu vou comprar aqui Comida, né Alimento aqui Para deixar ele mais rápido Deixa eu alimentar ele aqui o máximo que eu puder E daí a gente vai na Na real Vou ter que treinar mais um pouquinho aqui, né Pessoal Vou ter que treinar mais um pouquinho Para depois ir lá para o torneio E olha só que legal Se eu ligar aqui na direita, ó Tem a navezinha São todos os planetas disponíveis no jogo Terra Não sei se vai seguir essa ordem de cima aqui Ou se vai começar embaixo Embaixo aqui, ó Porque, oxi A gente está na Terra Que se chama Earth, né Que é Terra em inglês Aí tem um nome com Terra Aqui em português Só que não é o nosso planeta É um planeta diferente lá Mas tem a Lua aqui, né Moon, Marte Que é Mars Terra Que eu não sei o que é Esse Freezer Essa é uma planeta de gelo E o Pyro Ou Pyro Sei lá, que é uma planeta de fogo Tá Só posso ir aqui na Terra No Earth Esse carinha aqui dormindo Também não posso falar com ele Será que ele é algum outro adversário? Eu acho que sim Para eu no torneio, pessoal Vou ter que fazer aqui bastante treinamento Principalmente o de corrida E o de natação Deixa eu pegar aqui Pelo menos nível 10 Com cada um deles, beleza? E daí eu volto Esses outros aqui descem só no outro planeta, né? Que é Climb Que é Escalada Jumping Que é Pulo Inteligência E Energia tem bastante Pessoal Antes de eu ir lá para o torneio Vamos só mais uma vez aqui No da Água Já peguei acho que nível 12 Ou 13 Lá no de corrida, tá? E... O da Água aqui Eu não tinha reparado não Mas olha só A bolha vai ficando menor Então por isso que eu joguei aqui mais uma vez Só para vocês também Que não repararam Verem isso, olha lá O tamanho que a bolha está agora E ela vai ficando cada vez menor E realmente ela vai seguindo Onde as moedas aparecem E parece que assim que a gente pega a moeda Ela já muda de direção Antes de eu pegar essa moeda Ela já vai travar E vai mudar de direção, tá vendo? E olha o tamanhozinho que ela está ficando Aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque você não pode encostar na beirada dela ali, né? Se encostar Explode O que aconteceu aqui agora Mas tudo bem Porque consegui nível 11 Acho que do jeito que a gente está Eu consigo passar E eu tenho quase certeza também Que no modo Né? O pago para o celular Devem ter mais opções também aqui De corrida, né? De natação De voo E o restante ali Eu acho que somente No próximo planeta, né? Mas vamos lá Arrastar aqui, ó Ele para todas elas Espero que eu consiga passar Não sei se eu vou vencer Mas Não custa nada tentar Esse aqui é o nome do time também, né? Brave Chargers Wild Chargers Ultimate Spartans Né? Esse vermelhinho aqui Tipo os espartanos mesmo E vamos ver se a gente vence Olha que legal As roupinhas deles, cara Isso tem referência lá Star Wars Que da hora Opa Ó Tá Eu não sei se eu vou vencer todas Mas eu acho que Essa primeira aqui Pelo menos eu vou vencer Boa Essa que eu venci Por muito pouco Mas eu venci A gente tem que vencer Pelo menos duas, pessoal E ficar Uma delas Em segundo, né? Energia tem bastante Ali em cima Tá descendo bem devagarzinho Meu voo É o que eu tô mais evoluído, ó Caramba Mas esse carinha aí Que tá junto comigo Ele tá mais rápido que eu Eu tenho que torcer Pra eu estar mais rápido Que ele no solo Hum Galera Ele vai me passar Por muito pouco Nossa, cara Eu fiquei Em segundo Tá Aqui é a hora A hora é agora Porque é em time, né? Eles estão em time Eu tenho que torcer Pro time dele Opa Ai, meu Deus Ah, cara Esse verdinho Tá muito mais rápido que eu Será que eu não vou conseguir? Eu tenho que torcer Pra esse verdinho aí, galera Ser Do time que ficou Sei lá Em último, né? Antes O voo que eu podia Nossa, ele tá muito bom, cara Eu teria que evoluir Bem mais aqui O meu voo também E A velocidade Tem que tá Ok, né? Será que eu consegui Ficar em primeiro? Vamos ver a soma Dos pontos aqui Doze Eu fiquei primeiro, galera Yes É isso Fala de rir Eu ganhei Seu otário Que tá rindo aí, ó Ultimate Spartans E primeiro ali, ó Galera Olha aí Que da hora Vamos pro próximo planeta Ó Entramos na navezinha Boa Ativou ali E é isso Voamos para a lua Então O segundo aqui É a lua Boa Olha aí Que da hora Chegamos aqui na lua Já temos um adversário, né? Esse tá com um negócio na cabeça Aqui a gente já sabe Que somente com O aplicativo Deixa eu clicar aqui Pra vocês verem Olha aí, ó Terra, lua Aqui eu acho que é tipo Terra Né? É só terra Só tem terra Não tem nada ali Aqui é de gelo, né? Aqui na terra Aqui a gente tá na Earth Tem água também, ó lá E o outro ali é fogo, né? Lava Vamos lá na lua Tá? Deixa eu comprar uma ali Só pra ele voltar Já coloco ele em cima Ali mostra Doze, onze, treze E o resto, zero Eu quero ver se nesse planeta aqui A gente vai ter um novo treinamento Tá? Que eu não consigo Eu quero ver se vai ter um novo treinamento ali, ó Training Seleciona ele Uh! Legal Vamos ver então Cada um desses Liberou o climb, né? Que é escalado E daí a gente finaliza Beleza? Ó Deixa o like se você Aí não tiver deixado o seu gostei E se você estiver assistindo até esse momento, né? Vamos ver esses treinamentos aqui, ó Clique e segure Pra correr pra frente Let go Tá, tem que soltar, né? O dedo da tela aqui, né? Pra parar Toma cuidado com os espinhos Os muros de espinho E continue correndo mais longe que eu puder Então, ó Aqui, ó Tá vendo? Tem que correr seguro Ele para É uma esteira que a gente tá E tem que tomar cuidado com essas Barreiras aí de espinho Provavelmente elas vão mais pra frente Ah, meu Deus É Se elas ficarem só ali É tranquilo, né? Provavelmente essa esteira aqui Vai ficar mais rápido Cada vez mais Eu achei que essas barreiras aí Fossem Fossem se mexer Mas pelo visto Não vão Se mexer sim, né? Mais do que isso Que elas estão aí, ó Caramba, galera Olha isso aqui Vou ficar só assim Aí eu consigo Olha isso Eu ficar só clicando aqui Olha lá Eu consigo passar Tranquilo Mas eu vou morrer aqui de propósito Deixa eu tentar pegar 500 Porque daí a gente vai evoluir bastante aqui A velocidade Eu não vou correr mais mesmo, né? Ou será que eu corro Eu vou mais uma vez no torneio Só pra ver se vai mudar a corrida Ó, 500 Vou deixar aqui eu morrer Só pra ver se o cenário vai mudar, né? Menu que é rapidinho Vamos na tação aqui no 2 Clique no... É... Sobre as caixas De espinhos É isso? Pra arremessar elas longe Não deixe o... O seu pato acertar as caixas É Eu nem li o último, não Aqui, ó Clico nelas pra jogá-las longe Calma aí Bom que eu leio o último ali Que eu não li E... É... Continua nadando O... O máximo de... De tempo que você puder Então clica aqui Tem que ser na velocidade Quer dizer, na distância certa, né? Se eu clicar muito antes Ela vai cair na minha cabeça Se eu clicar muito depois Eu vou bater nela Tá, então esse aqui Ai meu Deus Caramba Mas da hora Interessante As caixas maiores Elas são mais pesadas Reparem aí Reparem pra vocês verem aí, ó Que as menorzinhas Elas sobem mais E essas aqui Elas parecem que sobem menos, ó Tá vendo? Então elas vão cair mais rápido E aqui é outra fase Que eu tô ficando tonto, pessoal Por favor, que eu tenho que ficar Enxergando aqui a setinha Do mouse, né? Como eu tô jogando navegador Ai meu Deus E a setinha do mouse é branca E meio que, sei lá É difícil de enxergar Mas tudo bem Ai! Não posso falar, cara Eu fui olhar pra pontuação E me prejudiquei Mas tudo bem Vamos lá pro Flying 2 Que legal, parece que a gente vai voar Nos portais, ó Clique pra voar Entre as plataformas de gravidade Sempre mire, é... Né? De uma plataforma pra outra E vá mais rápido que eu puder Tá vendo, ó? Entendi Tem que mirar, ó Boa Da hora Interessante isso aqui Nossa, quase que eu errei ali Ai, galera Isso aqui não é tão fácil não, tá? Olha Ah não, errei Tô falando Não é tão fácil não, cara É difícil Quando aparece muito longe É complicado de mirar Beleza Tá indo Olha isso, cara Mas até que a gente evolui bastante, cara Esse daqui É... Como é mais difícil Eu acredito que seja Olha isso aqui Que seja isso, né? É mais difícil Então a gente consegue Bastante ponto, ó 40 pontos que eu faço A cada acerto Eu não sei se vai ficando... Se vou ganhando mais pontos, né? Quando vai ficando mais difícil Meu Deus, cara É muito difícil isso aqui Última tentativa Beleza E daí a gente vai lá no climb, né? Que liberou Boa E depois a gente vai... Eita Numa corrida Boa, consegui Calma aí Ai meu Deus 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 Errei Tá bom 20 E agora o climb, pessoal Escalada Use pra cima e pra baixo, né? No teclado aqui Pra subir a torre Cuidado com os cometas E suba o mais alto que eu puder Então a gente sobe aqui Ó Aí aparece ali, ó Cometa vindo Beleza Mas se eu for pro outro lado Ah, ele desce Entendi Ah, eu não consigo Ai meu Deus Eu só consigo subir e descer, ó Eu não consigo ir pro outro lado Ali da tela, não Da torre, no caso, né? Legal, hein? Escalando aqui a torre na lua Olha, quando eu paro Ai! Quando eu paro Ele para de... De pontuar ali, ó Ó Vou ganhando tipo de um em um Se eu desço ou não ganho Eu só ganho subindo Ó, aqui Ai, ai Beleza Não tá tão rápido assim ainda Daqui a pouco vai começar a ficar muito rápido Aí sim vai dificultar Boa E tem hora que vem em cima e vem embaixo, ó Ó, embaixo também Então a gente não pode descer muito Porque se tiver um meteoro Começa lá ali embaixo Complicou Boa Ai meu Deus Ai Calma aí, tá ficando complicado demais Muita informação na tela E essa exclamação aí, ó Ele é vermelho, tudo bem Mas... Ai Meu Deus Não Mas em volta O triângulo é amarelo E daí confunde, né A mente aqui Com... Com... Como é que fala? Com a torre E se eu... Não, não ia falar E se eu ficasse só subindo direto aqui Será que eu consigo bastante ponto? Não vai rolar Ai! Tá, eu vou jogar só mais uma fase aqui, pessoal Pra tentar pegar nível 10, tá? Descalado E a gente vai lá pra corrida Provavelmente eu não vou passar no torneio Ih, pra vencer o torneio Eu tenho que vencer um carinha ainda, né? Tem essa? Porque ele vai só me dar o ticket Se eu vencer ele Ó, tô indo direto Tá dando certo Não, freou Ai, meu Deus Freou de novo Ai, sobe Meu Deus Boa Subiu Não Boa, boa Tá indo, tá indo, tá indo 500 Será que eu consigo 500? Sobe, 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 sobe Pessoal, vamos conseguir 500 Boa, 500 500 veio Aê, passamos os 500 Tá bom Passei do 10 Passei do 10 É isso que importa E agora? Deixa eu só ver, ó Aqui ele, ó Meu adversário Que legalzinho, cara Vamos lá Eu acho que eu não vou passar porque É, se bem que Talvez eu consiga Talvez eu consiga É um X1 Só tenho eu contra ele E ali embaixo Tem uma asinha Olha isso A gente Nossa, eu não sabia disso Galera A gente gasta bastante energia Mas a gente ganha muita vantagem Caramba Talvez assim Eu até consiga vencer o torneio Então o que eu vou fazer? Deixa eu me alimentar aqui bastante Pra ganhar muita energia E daí eu vou ver se no torneio tem essa opção E eu uso lá Tô quase aqui acabando com o meu dinheiro Vou conseguir aqui me alimentar mais 3 vezes 2 vezes Mais uma aqui agora, ó E acabou Custa 15, né? E olha o tanto de ponto que eu tô 72 de energia Eu acho que eu não vou conseguir passar aqui Mas não custa nada tentar, né, pessoal? Agora que eu descobri que tem essa opção aí, ó Que green espartanos do que, cara? Eu sou verde não Oxi, jogo Eu sou vermelho Tá? Tem algum nome vermelho aqui? Strong Predators Levitate Brave Titans Donald Mollard Giant Chiefs Não? Fighting Lightning Sei lá, vai se não me gostei E tem a opção sim aqui de usar, tá, pessoal? De usar o Azink Pra voar mais rápido, ó Pera aí Vamos ver se eu consigo, ó Opa! Beleza Opa! Mais um Nossa, aí me complicou Galera, eu acho que eu não vou ter Energia suficiente Vou ter que usar mais um Não tenho, não tinha Que bicho roubado esse aqui É pelão pra caramba Meu Deus Eu não vou nem conseguir chegar no final, não Galera Pra gente passar do torneio, então Vai ser muito complicado Porque Preciso de bastante ponto de treinamento, né De, no caso, o restante aqui De força De, força não, desculpa De velocidade De tudo Todo mundo ali é bem rápido, cara Que doideira Mas, pessoal Acho que é isso Nem dinheiro ganhei ali Se você curtiu esse jogo Quiser jogar ele, né O link tá aí Pra você tentar jogar ele Navegador No celular Como eu falei Tem que comprar Mas, né Sei lá E se você puder deixar o seu gostei A sua inscrição E seu comentário Vai me ajudar bastante Beleza? Então Obrigado pelo seu apoio Pelo seu ajudo Pelo seu carinho Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí